é muito frio aqui no Rio Grande do Sul hoje nesta terça-feira dia 13 de junho muito frio agora em Porto Alegre aqui de manhã quando eu acordei tava coisa assim de 2 graus mas agora tá 9 graus aqui tava olhando ainda pouco aqui ó 9 graus tem lugar mais frio aqui no Rio do Rio Grande do Sul ainda do que esse 9 graus aqui deixa eu ver aqui uma coisa aqui o gramado o gramado 8 graus tá igual a Porto Alegre praticamente né só o radiante em Porto Alegre céu azul só esse frio aí e olha senhores eu quero falar sobre uma postagem que eu li aí no blog o antagonista chamado a corda gigante gigante a que se refere o blog o antagonista é o Brasil né querido hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido Brasil não tá mais deitado eternamente em berço esplêndido aí pelo menos a partir de 2015 daquelas jornadas de rua quero falar um pouquinho com vocês sobre isso e aí tá 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 meio adormecido né o Brasil nesse momento aí o antagonista diz acorda gigante né olha e diz a pergunta então a blog antagonista se ao longo dos últimos 10 anos os brasileiros tomaram avenidas inteiras por muito menos do que ocorreu nos últimos meses tá se referindo a o que aconteceu a partir de 9 de janeiro né então ele diz que se ao longo dos últimos 10 anos os brasileiros tomaram avenidas inteiras por muito menos do que ocorreu agora a partir do 9 de janeiro com esses destrambelhamentos aí comandados pelo Alexandre de Moraes pelo Tribunal Federal então pergunta se por muito menos e tomar as ruas o que explica apatia atual a resposta é olha o Sherlock Holmes diria pro o Watson né é elementar meu caro o Watson né é um óbvio grulante como dizia o Nelson Rodrigues mas já vou falar sobre isso aí mas antes eu quero recomendar de novo esse livro aqui ó quem roubou nossa coragem né a editora está promovendo esse livro aqui eu estou promovendo quem roubou nossa coragem aqui eu tenho recebido pedidos aí de várias partes do Brasil e pessoal tá recebendo aí eu eu sei que tá recebendo são 124 páginas custa 65 reais ele conta é uma autobiografia do o Matheus Panteira que foi presidente do Banro do Sul secretário de planejamento também foi do governo federal foi CEO da antiga Fundação Cristiano Autônio aí a maior consultoria de empresas do Brasil e conta a trajetória inclusive de uma candidatura dele ao governo do estado em 2018 aqui ele perdeu pelo novo né depois do segundo turno apoiou o Sartori que se elegeu e apoiou o Bolsonaro que se elegeu agora lá naquela época mesmo depois da eleição de Bolsonaro foi convidado pelo Paulo Guedes para integrar a equipe dele lá mas ele preferiu ficar na iniciativa privada então ele conta isso aí e os seus compromissos com o estado democrático de direito e com a economia de mercado com a economia social basicamente tudo isso aí né ele pergunta quem roubou a nossa coragem quem é que você acha que roubou a nossa coragem a minha não roubaram não mas essa pergunta do blog antagonista ela é inquietante né bom olha aqui ó quem quiser encomendar esse livro aí custa 65 reais 124 páginas quem roubou a nossa coragem pode me pedir por whatsapp aqui 51 código diário de Porto Alegre 99945 9810 né número 99945 9810 tô com whatsapp aí 65 reais né promoção eu tô promovendo isso aí tô promovendo isso aí é uma entre as fontes de renda que eu tenho poucas pouquíssimas está a comercialização de livros mas apenas de livros que com os quais eu tenho algum tipo de compromisso né ou que se compromete comigo bom senhores então e aí quem é que responde o que explica a patia atual quem roubou a nossa coragem né então diz o blog antagonista aqui eu vou ler para vocês aqui boa parte da resposta vem do supremo tribunal federal correto no início do ano as pessoas que ainda permaneciam nas ruas acampadas em frente em frente aos quartéis foram retiradas não foram retiradas né elas foram presas né foram enganadas primeiras presas né foram retiradas por ódio judiciais após a invasão das três das sete dos três poderes em oito de janeiro desde então desde nove de janeiro manifestantes pacíficos foram julgados como com vândalos sem distinção né mais de mil e duzentos foram julgados pelo supremo tribunal federal e por ordem do morais né todo mundo botar tudo na mesma canoa né vândalo não vândalo não interessa né os seus advogados e os defensores diz o blog que se apresentaram para ajudar os réus carentes ou não reclamam da falta de transparência e do tempo exíguo para realizar as defesas o alexandre morais para os advogados então vocês têm 15 minutos de uma gravação aí para se defender coisa bizarra né coisa bizarra bom é claro então conclui o antagonista com isso muitos titubeiam na hora de voltar a gritar em público como não vacilar né eu não diria que nós vivemos numa ditadura mesmo na ditadura do judiciário mas é inegável que nós vivemos olha notem bem numa proto ditadura que foi o que me ensinou no meu curso de direito professor José Justi Tavares professor de ciência política José Justi Tavares tá morto né tem um livro exemplo assim exemplar dele né que é o democracia fraturada né que essa democracia fraturada do Brasil hoje que tá mais pra proto ditadura né proto mais ditadura ou seja proto aquilo que está em vias de acontecer e ditadura que vocês sabem o que que é uma ditadura bom a constituição de 88 eu quero dizer é violada pelo seu principal guardião no caso Supremo Tribunal Federal mas ele só consegue violá-la porque tem como aliado o congresso e agora todo o executivo isso porque existe uma aliança fisiológica do Supremo com o congresso leia-se Rodrigo Pacheco seu presidente e uma aliança também fisiológica mas mais ideológica com o executivo Lula da Silva mas não é só por ali que vai essa aliança diabólica não já que ela envolve outros parceiros que não são acidentais como é o caso da grande mídia e até empreiteiros empresários patrimonialistas da Avenida Faria Lima sem contar essa canalhada de renegados internacionais que metem fogo no circo mundial para ganhar dinheiro e promover sua gula pela perversidade social com ênfase para a perversão da droga do sexo destruidores dos melhores valores das famílias e da sociedade da família e da sociedade tradicionais né que garante de fato a perpetuação da nossa espécie a análise da revista cruzuê que pertence ao blogo antagonista que agora grita pelo gigante deitado em berço esplêndido não fazia isso antes passaram quatro anos atacando o bolsonaro a análise que eles fazem é corretíssima porque derrotado nas eleições de 2018 o eixo do mal veio com tudo nos últimos quatro anos e botou essa que é a verdade botou o seu títere de novo no planalto sem respeitar qualquer pudor intimidando a partir daí a Maria que era silenciosa mas que virou Maria ruidosa com ênfase para centenas e centenas e centenas de prisões políticas eu tenho inclusive no meu blog poliburaca.com.br contado revelado depoimentos registrados aí pela jornalista gaúcha corajosa destemida competente Ana Maria Semim eu tenho contado a experiência desses mais de mil brasileiros que estão presos políticos em casa com grilhões tecnológicos grudados nas pernas esse antagonista e a cruzuê que agora reclamam que o povo intimidado encurralado sem um líder para empurrar para as ruas não consiga de fato repetir as históricas jornadas vitoriosas vitoriosas esse povo ele não vai permanecer calado por tempo por tempo determinado é porque esse Brasil que emergiu das ruas a partir de 2015 nunca mais vai ser escravo de ninguém como dizia o Getúlio Vargas como disse ele na sua carta testamento doela quem doela como costumava dizer o presidente Collor de Melo mas que eu digo aconteça o que acontecer eu finalizo dizendo para vocês o seguinte não parece estar longe o dia em que aquela mulher do povo que na revolução francesa ergueu a baioneta e a bandeira nacional aquela mulher do povo que foi intitulada a liberdade essa mulher do povo vai mais hora menos horas também empunhar a bandeira brasileira e o fuzil com baioneta calada de uma vez por todas para acabar com o autoritarismo e a ditadura mas desta vez no Brasil eu concluo aqui com um pensamento do médico e pensador gaúcho escritor JJ Camargo no jornal Zero Hora de domingo veja só a respeito do que nós estamos batalhando eu você aqui e do que eu estou falando diz ele né no país onde eu sonho viver a justiça deve ser exercida por profissionais progressivamente mais qualificados de modo que alcancem o topo da pirâmide por concurso privilegiando o mérito eliminando a gratidão esse sentimento maravilhoso mas que na conjuntura equivocada deste momento contamina a independência entre os poderes magnos de qualquer república que repudie diminutivos já dizer mais acho que não né é isso senhores